Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, vamos fazer um comparativo totalmente inusitado Cara, eu nunca andei, eu nunca vi, eu nunca vi andando, não faço ideia do que isso aqui anda galera Estamos falando aqui ó, de um Cherry Arizo 5, 150 cavalos, 1.5, turbo, câmbio CVT Cara, o carro é bonito velho, não dá pra falar que o carro, ó, o carro é muito bonito Olha os projetor no farol, as rodinhas de liga leve, o carro é bonito cara Dá até pra fazer um review pra vocês, se vocês curtirem depois Já deixei nos comentários se vocês querem ver um review desse carro Ó, é flex, cara, é um carrinho assim, que é muito diferente Eu pessoalmente nunca reparei, nunca vi um desse aí por aí na rua E vamos acelerar contra o meu Cruze Meu Cruze é 1.4, câmbio manual, turbo, 1.5, 1.4 turbo, 150 cavalos, 153 cavalos contra 150 cavalos Assim, como aquele é CVT, CVT vocês estão ligados que é meio embaçado pra gente sair parado com esse carro aí Mas, vamos sair parado, vamos sair andando, vamos ver como que vai ser Principalmente de retomado, vamos ver se a gente sai tipo assim, uns 70 por hora Que aí o câmbio CVT não faz mais tanta diferença A gente sai carregado lá da curva e vem a 70 por hora Temos 800 metros pra acelerar aqui ó, no nosso México Autônomo Estrela Nacional de Campo Grande Esse lugar, gurizada, é maravilhoso A gente vem aqui, senta e acelera a tarde inteira É muito, mas muito da hora Então deixa o like aí pra gente, se inscreva no canal Que todo dia tem vídeo novo, a gente traz 3 dias por dia aí pra vocês Estamos sempre trazendo conteúdo diferente pra te dizer sobre carro, sobre acelero, sobre preparação Camarguinho tá aqui, trouxe o Aristo aqui pra gente Quem quiser se inscreve lá no canal do Camargo, tá aí na descrição Ele sempre traz um vídeo de carro preparado, ele tem um golzão hat look Tem uns carros da hora lá também Então bora lá, vamos pro acelero Começar, dirigindo meu Cruze Tá bastindo o álcool, meu carro Carrinho é divertido, acabei de pegar a estrada com ele Tá de tanque cheio, olha lá Não dá nem pra falar que eu vim leve hoje, que eu não vim Eu vim tanque cheio, porta-mala cheio Tudo certinho Cara, isso aqui vai ser muito divertido Porque ninguém tem conteúdo nenhum sobre o Aristo Tipo, ninguém nunca viu esse carro acelerando por aí e tal E é um carro muito diferente Tipo, não é um carro que a gente tá acostumado a ver por aí Mas é um carro relativamente popular Então, vamos ver Vamos ver como que vai ser o acelero dos dois aí Ó, o Camargo já se embaranou lá Já tá demorando pra vir Ó, vamos desligar o controle de extração Estabilidade Aperta e segura, ó Desligo o controle de extração Depois desligo de estabilidade Hoje tá um clima gostoso Geralmente a gente vem pra cá A gente tá torrando no sol Porque aqui é quente pra caramba Desligar o ar-condicionado Ó, saída de ar até Molhado por causa do Da umidade do tempo É muito difícil chover aqui Mas quando chove, chove pra caramba Tipo assim, difícil assim, né Não é, não é Aqui não é uma cidade chuvosa Assim, que chove todo dia Igual algumas cidades do Brasil aí Uma coisa que eu não gosto desse carro É esse start-stop dele, cara Eu não gosto que ele desligue assim, ó Aí você tem que engatar Tirar o pé do freio Aí ele liga de novo Se você ainda sair, tipo Soltando um pouco da embreagem Soltando o freio, sabe Pro carro não descer Bicho, o carro já morre É horrível isso aí Isso me incomoda profundamente Vou fazer um vídeo depois Cinco motivos pra não comprar um Cruze Esse com certeza é um dos principais Uma das coisas que mais me irrita Bora lá Eu tô curioso, véi Se eu tomar um pau desse arista Eu vou ficar de cara demais Nossa senhora Imagina Tão assabugado do arista O cara tá querendo fazer remap Nesse arista aí Pra ver o que vem É, esse motor é um motor Meio que global, né Vendido no mundo inteiro Então deve ser bem confiável Você buzina ou buzina, Camargo? Quer que eu buzina? Primeiro e você buzina na porta? Pode buzinar, então Carreta guri Ui Vamos embora Caraca, velho Olha aquilo lá Você é louco Ô, mas ele Agora deu uma congelada Parece Parece que de alta ele congelou, né? Vamos ver Depois Ó, tá sequinho O bacinho aqui Tá gostoso Pra fazer essa curva Me parece Que de alta ele congelou Nem vou mais sair parado Vamos sair rolando Senão não vai dar Não vai dar briga Quero Quero ver o que dá Vem pra cá, Camargo Camargo é perdido Vamos sair rolando, Camargo Não dá Não vai Não tem jeito CVT é foda Sair rolando Que aí Melhor Ó Tá espirrando o bichinho Tá com filtro Mano, acharam o Cayenne Pra colocar no aristo A Cayenne faz filtro Pra tudo mesmo Vamos lá Rolando Vamos a uns 60 por hora Vem, Camargo Vem 3, 2, 1 Vai Vixi, Maria Sangue de Jesus tem poder Aquilo ali Tá uma pau de 1.6 Pro Onix Não vai dar nem graça Olha lá Carreta, guri Uia Meu Deus Ai, eu queria ser Mas que caramba, bicho Não achei que ele fosse andar Tão pouco assim, não Achei que ele fosse ser melhor Vamos trocar Vamos ver se o problema é o Camargo Troca, troca comigo Então vai Vamos sair mais uma 80 É que depois se você tomar pau Vai ficar feio, né, Camargo Ha, 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 ha Não, 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 não. Mesmo assim, ó, eu saí de terceira vazia e mesmo assim. Caramba, bicho. Eu achei que ele fosse ser mais fortinho. Achei que ele fosse tomar tudo isso, não. Pô, tem 150 cavalos, né? Tudo bem que, tipo assim, o Cruze não é muito parâmetro, porque esse carro aqui anda muito pra 150 cavalos de documento, né? O carro tem 151 cavalos de roda, é muita coisa, comparado com, tipo, com o Cruze original que tem 120, um original não, um automático. Mas, vamos lá, vamos trocar. Imagina! Ô, Camargo, nossa, você perdeu agora, Camargo, tem que aposentar. Deleta a conta do YouTube. Vai ser rolando? Vai ser rolando. Ah, vai ser... Ah, vamos sair uma parada, vai. Vocês estão ligados, né, que eu vou roubar. Deixa eu arrumar aqui. Colocar o cinto. Meu Deus, tá deitado esse troço. Vamos jogar no manual. Tá no Sport. Eco, Sport. Se a gente consegue fazer ele largar um pouco melhor. Vamos sair parado. Acelera e pode deixar ele dar no corte, o Cruze. Primeira? É. 3, 2, 1, vai. Ué, não vai, velho. Meu Deus! Não vai! Vamos, tio! Acho que eu não devia ter batido marcha aqui no manual, não. Ele errou marcha lá. Pô, o negócio de simular marcha. Por que você quer simular marcha? Olha, olha isso aqui. Você é louco. Que agonia. Não sei o que tem mais agonia. Se é o do Camargo errando marcha no meu carro ou se esse aqui não anda. Ô, braço de cupim! Vai embaranar de novo. Vai virar lá na frente. Não, Camargo. Vai sair rolando, meu filho. Por que você vai virar aí, Camargo? Agora ele vai dar ré. O que foi, Camargo? Você tá perdido hoje. Por que você tá perdido hoje? Rapaz, eu fui botar a segunda aqui e não entrou nem que a porra, mano. Eu percebi mesmo que meu câmbio foi... Eu vou errar uma dessa no seu gol. Pra você ver que delícia. Vai. Vamos sair rolando. De quase por hora. Vai, o máximo que der. Vai, vamos acelerar aqui e a gente sai. Vai. Segunda marcha aí. Segunda? Segunda. Aí, ó. O Camargo já tá lá pra trás. Nossa senhora, engasgado de marcha com o Camargo dele agora. Foi engraçado. Mano, não adianta, velho. O Arista não anda. Olha isso aqui. Não vai, velho. Mas pelo menos eu tomei três carros, vai, do Cruze agora. Não foi carreta, guri. Foi meio tremião. Você tá maluco, velho. Eu achei que fosse andar muito mais, cara. Eu tô decepcionado. Eu tô triste. Falar bem a real pra vocês, eu tô triste. Eu não achei que o Arista fosse tomar uma sabugada dessa. Eu achei que ele fosse andar mais do que ele andou. Mas é a vida, né? É porque... Como eu falei pra vocês... Vamos falar bem a real, tá? É meio injusto querer comparar esse carro com o Cruze. Porque o Cruze, ele é muito forte. Entendeu? É um carro muito forte. Pra cavalaria dele, pro tanto que ele vem declarando documento e tudo mais. Esse carro tá andando muito. Muito mesmo. Então, assim... Esse carro aqui, não é que ele é ruim. O carro é bom. Eu achei que o carro anda bem. O CVT dele é um câncer, né? Isso aí não tem o que falar. Mas, assim... Aquele carro anda próximo, bem próximo de uma Azira, cara. O Azira anda muito. Então, não tem muito comparativo. Tem que comparar esse aqui com um Polo, um .0, alguma coisa assim. Aí, com o Polinho, eu acho que vai dar uma briga massa, cara. Com o Polinho, eu acho que dá uma briga boa. Tô tentando trazer um Polo aqui hoje, mas eu não consegui ainda. Cara, então... Eu achei que o Ariston anda bem. Falar bem a real pra vocês. O carro anda bem. O carro é legal. É só assim... Foi um comparativo... Eu vou admitir. Foi um comparativo infeliz. Eu acho que não foi um bom comparativo pro primeiro contra o Ariston aí. Vamos trazer outros carros pra acelerar. Eu acho que esse... O Ariston, ele provavelmente vai ser um carro um pouco mais pesado. Do que, tipo... Os Polos da vida. Os Onix da vida e tudo mais. Então, eu acho que por ele ser um motor 1.5. Por ele ser câmbio CVT e tudo mais. Vai dar um comparativo legal com esses carros. E vamos trazer ele aí. Vamos ver se a gente compara ele com esses outros carros aí. Acho que vai dar rock. Acho que vai ser legal. Então, se inscreva no canal. Todo dia tem vídeo novo, galera. São três vídeos por dia. Muito conteúdo diferente. Deixa o like pra dar aquela força. Quem quiser participar do sorteio do Onix. Link tá aí na descrição. É só comprar lá, cinquentão. Participar do sorteio. E valeu, Petrohead. A gente se vê no próximo vídeo.